Oi meninas e meninos, boa tarde. Vamos almoçar com a Mara? Só se for agora nesse vídeo, atendendo a pedido que fala Mara, cadê um vídeo de almoço? Menina, é um fudunço danado aqui. Corra aqui, corra ali, pra fazer as coisas aqui em casa. Tô desde o manhã no cutuque, no cutuque das plantas. Olha, tira a planta daqui, bota ali, bota aqui, bota lá e fala com Ana e fala com seu carro, tá todo mundo aqui. Fiz um almoço rápido, como sempre. Fiz carne moída com abóbora, tá aqui, ó. Boi ralado com abóbora, arroz, feijão e tá bom no fudunço, entendeu? Ana, boa tarde pros pessoal. Boa tarde. Seu carro, dá boa tarde? Boa tarde. Seu carro tá dando boa tarde pra vocês. Vocês são servidos? Almoço rápido, meninas. Olha, tá calor, hein? Apesar que choveu tanto ontem, mas tá abafado. Mas tá bom, né, gente? Nunca tá satisfeito com nada. Eu não fiz nada no rosto hoje. Ainda não fiz. Não passei nem um batomzinho pra vocês verem. Hum, assim de pronta, ó, que eu reformei. Mas a semana eu vou tá bastante ocupada, né? Vou fazer docinho, né, aniversário do seu carro. Desde já, agradeço todas vocês que tá vendo aí nos comentários pra dar os parabéns pro seu carro. Seu carro é desse jeito. Quietinho na dele, tá ali, né? Mas, a domingo, mas já, desde já, muitíssimo obrigada. Né? E Ana tá ali, ó. Nem abre a boca pra falar com vocês. Tadinha, né? Tão maltratada aqui em casa essa menina. Olha, ela tá maltratada, pessoal. Ela tá assim, nara. Você sabe o que que é, Ana? Ai, já tô sentindo o gostinho do bolo confeitado. Você vai fazer pra mim, ó, comer espaçosa. É, porque essa peregrina faz ano em abril. Ó, esse mês de março tem maré de fazer aniversário. Vai ser aniversário do seu Carlos. Pra puxar o bonde aí. Depois vem a Carolzinha. Depois vem quem? Marluce Gabriel. É, Marluce. E se eu... Se tem alguém fazendo aniversário aqui no mês de março, deixa aí, porque não dá pra lembrar o aniversário de todo mundo, né? Então deixa aí, pra poder mandar beijo pros aniversariantes do mês de março. Né? E é isso. É bom ver vocês me verem assim, com a cara limpa mesmo. Sem maquiagem, sem batom, sem nada. Porque... É o tempo da pessoa que não dá, né? Tava metendo nas plantas. Prantei muita planta, menina. Espada de São Jorge, olha. Ainda tem umas no vidro que eu coloquei elas ali, porque elas são miniatura. Então tem que ser em vasos pequenos. Em vasos grandes não dá. Uma lei pronta na parte da manhã, que eu mandei o vídeo aí pra vocês. Volto a dizer, Vilma Galvão, se você ver o vídeo, diz pra mim o nome dessas plantas que eu quero saber. Por favor, amiga. Beijo pro Juju, o príncipe do YouTube. Juju tá mandando vê-la no Instagram, né? Eu quase não fico muito no Instagram, não. Beijo pro Dário, pro Alexandre, do canal TV Cofava. Né? As minhas meninas de fora do Brasil. Ivone Alberto, de Portugal. Lely Paulo. Regina, do canal Regina Frog. Glória Vitória, lá da Alemanha, né? São esmarete de fora do Brasil. Cadê a pessoa? É a cara de... É a cara de pau. Eu gosto de carne moída, pessoal. Gosto. Carne moída que o Júlio comprou hoje, já, pra fazer um pastelzinho também, né? Onde choveu muito, muito, muito. Com controvoada, relampiou pouco. Aí o Dário mandou pra mim uns três vídeos, mais ou menos, na cidade do Dário. Nossa! A mãe dele tem sítio, tudo, assim, na parte, assim, não encheu na mãe dele, assim, pra entrar. Mas teve lugares lá, que a gente só viu o telhado das casas, tudo coberto pelas águas. Olha, Março, não tem aquela música. A Regina... Elidia Regina? As águas de março, peixão do verão. Né, Sr. Carlos? Minha promessa de vida é no meu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto do tempo. A peregrina sozinha. Cris! Cris falou, Mara! Cadê o vídeo de almoço? Tá aqui, o vídeo de almoço. É porque é questão do tempo. Né, então, o Sr. Carlos acabou de comer. Eu falei pra ele, conta a comida e o Sr. Carlos tem que se alimentar, né? Vai ficar forte. E ele já acabou de comer. Graças a Deus, comeu tudo. Vou dar um suquinho pra ele. E é isso, né? O vídeo de almoço pra vocês. Almoço simples, né? Mas gostoso. Hum! Tudo que é simples é legal, né? Nossa vidinha simples. Desde quando era pequenininho, barbacena. Aquela comidinha de mamãe, né? De vovó. Eu fui criada com vovó, né? Era muito angu. Feito no fogão de lenha. Abafo, caso. Menina. Mas a gente tinha abóbora no quintal. Não tinha muita banana. Guando. Nossa, aquilo... Aquilo, olha... Eu não gosto de guando. Mas lá em casa tinha pé de guando. Misericórdia. Mas a gente era feliz, né? Não sabia, né? A vovó tinha porco no quintal. A gente criava galinha, né? Ouvinho daquelas penosas era maravilhoso. Aquela geminha, né? Abafo, caso. Era o tempo que as meninas brincavam de roda, né? Era aquela brincadeira de roda, né? Mas era doida pra brincar de roda. Mas eu não podia. Porque vovó... Seis horas me botava pra dentro. Fechava a porta. A luz elétrica ficava até umas oito horas. Depois vovó desligava. Incendia aquela bendita e famosa lamparina. Vocês... Sabe o que é que é lamparina, né? Vocês viveram nessa época das lamparina e dos... Mas não daquele troço que tem um... Carlos, que tem um troço de vidro. Lampião. Não é o virgulino, não. Lampião e Maria Bonita. Aquele lampião que tem, né? Aquele já era melhorzinho, né? Mais moderno. Quem lembra... Do famoso fogão de jacaré? Lá em casa tinha... A mamãe tinha um... Faltava gás. Comprava querosene, né? Pra cozinhar. Tó, fedia querosene. Meu... Olha. Mas era uma infância gostosa, né? Hoje em dia tudo traumatiza, né? Tudo. Cafézinho gostoso. No quadrozinho de pano. Olha, eu comprei o quadro de pano. Quando ficamos com problema de luz aqui, ó. Não conseguia ligar nem a cafeteira. Ficava um ano pro café passar. Quando o café ia passar, já tava na hora da janta. Aí eu comprei o quadrozinho de pano. Vocês acreditam? Que eu não quero nem mais... Sabe? Eu queria uma cafeteira nova. Né? Porque essa daí também, já não tô gostando dela também. Mas no quadro de pano. Aí Dário. Dário falou, Mara, eu tenho o meu quadro de pano, Mara. Eu falei, você tem, Dário? Tem. Eu falei, pois eu comprei também. Mara, tinha em dois e cinquenta, três reais. E na minha época só tinha um tamanho de quadro. Vocês acreditam? Fazer uma rádio relógio. Você acredita? Que hoje tem o pequenininho, o médio e o grande. Eu comprei o médio. Engraçado, né? Mas eu tô curtindo meu coador de pano. Né? Dá pra lembrar do tempo antigo, né? Papai tinha uma comissão de comer angu. Mamãe fazia cada prato assim, de angu. Cortava os pedaços pra ele tomar café. Ai, que coisa horrorosa. Fiquei anos sem comer angu aqui. Depois voltei a fazer porque o seu Carlos gosta de angu frito. Também acho um horror. Mas, né? Quando ele quer, eu faço pra ele. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem do vídeo. Porque sou eu que falo aqui nesse Fudu do Seu Almoço. Né? Olha a cara de pau da Ana Carla. Não abre a boca pra falar nada. Olha lá. Já acabou. E a minha comida tá aqui. Vou te contar, né? Ó. Tenho que lhe passar pano aqui no armário. Porque sempre vai resíduo de gordura, dos puxador. No micro-ondas também. Né? Eu tenho que fazer isso. Não é mesmo? Então, ó. Beijo pra vocês. Desculpa essa cara de bolacha. Assim, uma... Uma makezinha. Mas é pra vocês verem, ó. A carinha da Mara aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tá sem força até pra falar. Misericórdia. Tchau, pessoal. Deixa seu like. Deixa um comentário nesse vídeo. Tá? Se der. Mais tarde, eu passo aqui. Gostaram do vídeo do Natura? Hum? Maravilhoso. Vai, seu Carlos. Tchau. Tchau. Tchau.